Boa tarde, gente. Tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal, um vídeo bastante importante. Quem puder compartilhar aí para que chegue a população lá do Rio Grande do Sul, é de suma importância nesse momento tão triste, esse momento tão doloroso que muitas famílias estão passando por lá. Nesse caso, a gente sabe que as ajudas são muito importantes, mas vai chegar um período que as pessoas precisam retomar suas atividades. Como retomar num período, numa fase da vida que você perdeu praticamente tudo que construiu ou se não perdeu tudo? Imagina a pessoa ter um comércio, comércio todo devastado, começar comprando estoque, prateleira, vidro quebrado. Você imagina, só a limpeza, quanto que não vai ficar de prejuízo. Bom, gente, essa é bastante importante. Para quem tem saldo de FGTS na conta, quando o governo federal decreta estado de calamidade pública nos municípios, há liberação do saldo de FGTS. Então, o primeiro requisito é ter um saldo de FGTS, se é um saldo de FGTS que você não conseguiu sacar porque pediu demissão ou está trabalhando e ainda não rescindiu o contrato, imagina, a empresa não está funcionando, você não está trabalhando, mas você tem um saldo ali. Você consegue sacar o valor máximo de até R$6.220. Então, você imagina, você tem ali R$10.000, R$20.000 de FGTS, você consegue sacar R$6.220. E o importante é que o município, você que tem essa conta, seja desse município. Os municípios que o governo federal já reconheceu como calamidade pública são Canoce, São Leopoldo, Roca Salles, Mursum e a capital Porto Alegre. Então, esses municípios já estão reconhecidos como calamidade pública, já pode solicitar o saque do FGTS. Então, você residente aí, você que tem o seu cadastro aí nesses municípios, reside e consegue fazer o saque. Você que é lajeado, sofreu bastante também, pelo que eu tinha visto ainda, não tinha sido decretado, mas você que mora em lajeado ou outras cidades aí perto, analise pelo app da Caixa, tente sacar, fazer o saque pela Caixa. Talvez, no decorrer dos dias, já há reconhecimento desses outros municípios. Ou, você que estiver tendo dificuldade, pode procurar uma agência da Caixa diretamente. Leve os documentos pessoais que você tiver, é um comprovante de residência, carteira de trabalho, RGCPF, e já analise para fazer o saque. Toda ajuda agora é necessária para a reconstrução, o retorno das vidas, o cotidiano. Ainda estamos, ainda passando por esse momento difícil, mas esse saque FGTS, nesse momento de cadernidade pública, é muito grande. Para mim, deveria liberar para o Estado todo do Rio Grande do Sul, todo mundo que tivesse conta, sacasse todo o valor, independente. O governo federal poderia editar aí, talvez, uma medida provisória, editar com urgência, para que liberasse todo o valor depositado, que seria de suma importância, né? Porque é um momento de extrema dor, de extrema empatia para quem perdeu. Imagina um filho pequeno, fico sentindo a dor de quem está lá e perdeu. Às vezes, você perdeu um animal querido, você perdeu o comércio, mas perdeu um filho, a dor é imensa. Então, o governo deveria ter essa empatia de estar reconhecendo isso, trazer um auxílio emergencial também para as famílias. Eu vi algumas reportagens que o governador estava preocupado, que talvez estaria tendo muita ajuda, porque daí seria difícil para os comerciantes, mas como o comerciante vai voltar a vender, se ele não tem nem mercadoria, tem pessoas ali que publicaram, perdeu uma padaria recém montada. Imagina as contas, que difícil que é. Então, acho que a liberação da FGTS, mesmo que parcial de 6.220, até 6.220, então, se você tem 1.000, 2.000, liberaria esse valor. Tem que ver a questão do saque aniversário, talvez, quem fez essa modalidade, que é um empréstimo, talvez não vai conseguir, eu acredito que não libera, né? Porque é a garantia do pagamento do empréstimo, mas para quem tenha outro saldo, sim, até 6.220, é uma ajuda inicialmente bastante válida. Então, compartilhe para que chegue a todos afetados, se a gente sabe que a maioria do estado sofreu. Quando eu pesquisei, eram esses vídeos que eu falei, Canoa, São Leopoldo, Roca Salles, acho que é Mussum e Porto Alegre, provavelmente Lajeado já deve estar também, entre outros. Beleza, gente? Partilhe esse vídeo de suma importância e vamos deixar aí um abraço, uma oração para todo o povo do Rio Grande do Sul, o Brasil é um só. A gente está todo mundo junto. Obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.